De slime fui brincar Caio no sofá Eu tenho que limpar Antes da mamãe chegar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Slime Puxa os dicas sem parar Glitter, cola, vou usar Até a vovó veio aprender Slime vou fazer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Slime Papai me diz que é uma meleca Mamãe me diz, ai que nojinho Como eu gosto de slime Brinco o dia inteirinho Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Slime Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Slime Que bagunça que ficou Mamãe tudo limpou Muita cola no slime A gente colocou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Slime Oh, 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 oh Oh, 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 oh Slime Slime, slime, slime é só diversão Crunch, butter, gloss, slime de montão Slime, slime, slime é só diversão Clear, fluffy, glow de slime de montão Slime